E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Romo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do desenvolvimento do nosso jogo Key. No vídeo de hoje nós vamos criar a primeira animação do nosso personagem. No vídeo anterior, se você não assistiu, nós criamos ali o nosso herói, o personagem 32 pixels. E agora nós vamos criar a sua primeira animação, que é a animação dele parado. Beleza? Chega de papo e vamos lá! Ok pessoal, com o nosso personagem aberto, nós vamos criar a animação dele parado. Isso pode parecer um pouco confuso, mas ainda que o nosso personagem esteja parado, ele tem que se movimentar. Como assim? Ele tem que estar a respirar, então ele vai se encurvar um pouco, ele vai ficar um pouco mais ereto, o braço dele vai se mexer, o fogo que o personagem da tocha está segurando, o fogo ele vai ficar se mexendo. Nós podemos ver aí nos filmes antigos, onde até as animações, os desenhos, eles eram em preto e branco. Os clássicos, eles, mesmo parados, ficavam movimentando uma quantidade absurda ali de frames. Então nós vamos criar o... porque isso traz muito mais fluidez no desenho daquela época, né? E para o nosso personagem ficar mais fluido, ficar algo realmente bacana de se ver, é muito bom você fazer uma animação bem feita. Bem feita! Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, se a sua linha do tempo não está habilitada, é importante que ela esteja, porque nós vamos utilizar ela aqui agora. Se ela não estiver habilitada, você vem aqui em visualizar, não, você vem aqui em janela, está aqui ó, linha do tempo, você habilita ela, beleza? Então vamos lá, criar quadro de animação. No seu, ele pode estar aqui ó, criar linha de tempo de vídeo, mas não, nós queremos criar quadro de animação, nós vamos criar os famosos frames. Beleza, queremos aqui o primeiro. Nós vamos duplicar a nossa camada. O nome não é importante, porque mais na frente nós vamos criar várias camadas aqui, no final nós vamos unificar elas. E então o nome aqui não importa muito para a gente. Lembrando que essa é a maneira que eu acho mais prático de se fazer uma animação. Existem várias outras maneiras, e eu acredito que essa é a maneira mais fluida, é a maneira prática e simples que eu acredito de se fazer uma animação. Você cria uma nova camada, vem aqui embaixo e clica nessa paginazinha do lado da lixeira, você cria um novo quadro. Nesse novo quadro, nós vamos trabalhar nele. Primeiro coisa, nós vamos pegar aqui a ferramenta de seleção, vamos selecionar da cintura para cima. Só que nós não vamos selecionar o braço que ele está segurando a tocha. Vamos selecionar aqui até a metade do braço. Selecionamos. É importante a gente desabilitar a camada 2, que é a primeira. Seguro contra, seta para baixo, a gente move ele uma vez para baixo. E aí nós arrumamos aqui esse trecho do braço. Ok. Criamos aí o primeiro. Vamos aqui no primeiro quadro e vamos tirar a visualização do que nós descemos. Então, olha lá. Primeiro ele está assim, começou a descer. Depois nós vamos trabalhar a tocha, tá? Primeiro vamos trabalhar o personagem. Vamos criar um desduplicar novamente o que nós editamos. Agora, nós vamos descer mais um pixel. Mas dessa vez, vamos descer a parte de baixo da camisa também. Vamos descer todo o personagem da cintura para cima, pegando essa parte aqui mais embaixo da camisa. O braço com a tocha também. Ctrl, seta para baixo, desce mais um pixel. Vamos ver como ele está ficando. Olha aí que legal, ó. Começando a criar ali uma impressão que ele está respirando. Pessoal, nós estamos criando animação em quadros por segundo. O pessoal utiliza muito isso. Até mesmo o termo FPS é chamado de frames por segundo. Por exemplo, como você joga ali no FPS de 60 ou de 100. 100 é o ideal, por exemplo, para jogar um CS. Então, você está jogando ali que são 100 quadros que se movem por segundo. Então, isso traz uma velocidade no seu jogo absurda. Agora, se você joga um jogo que está ali com 5 FPS, você vai ficar muito lento. Está passando ali quadro por quadro, movendo de uma maneira muito lenta. Então, é por isso que nós chamamos de FPS. São frames per second. Então, são quadros por segundo. Nesse terceiro quadro aqui, nosso personagem abaixou bastante. E é importante nós agora trabalharmos as pernas dele. Porque um personagem que ele abaixa nessa quantidade aqui, é importante a gente mexer nas pernas dele. Então, se ele abaixou, o joelho ele vai dobrar mais. Ele vai dobrar mais. Então, vamos criar aqui. Aumentar um pixel aqui. Vamos descer esse joelho rasgado aqui, essa parte aqui rasgada no joelho do personagem. Primeiro, segundo, terceiro. Ficou legal, hein? Gostei. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Agora, vamos criar uma aqui que o personagem está começando a levantar. Se ele abaixou, agora ele vai levantar. Vamos criar mais um quadro. Nesse quadro, nós vamos desabilitar essa camada e vamos duplicá-la. Show. Agora, nós vamos subir o nosso personagem. E, como nós vamos subir o nosso personagem, vamos voltar a perna dele como estava antes. Então, vamos subir aqui o rasgado da calça. Show de bola. A calça já está normal. E agora? Os braços, nós subimos toda a parte de cima, né? Mas, vamos deixar o braço ainda com um pixel abaixo. Vamos deixar aqui ele. Isso vai dar uma sensação muito bacana quando estiver o personagem, o player, né? Se estiver jogando. De gravidade, de peso. Porque é como se ele está respirando e aí, quando ele erga o peito, os braços se erguem depois. E isso é muito bacana. Vamos descer aqui um pixel. Beleza. Beleza. Vamos ver como é que está ficando. Primeiro. Segundo. Terceiro. Abaixou as pernas. E começou a levantar e erguiu de novo. Agora, vamos dar um play aqui no nosso quadro. Vamos selecionar eles. Vamos escolher. Você clica no primeiro. Segura o Shift. E clica no quarto. Ele vai selecionar todos esses quadros. E você clica aqui no segundo. Nessa setinha. Vamos colocar aqui... 0.1 segundo é muito, hein? Vamos deixar aqui 0.2. Só para a gente ver. E vamos dar play. Ah. É importante a gente deixar... Não em uma vez, mas sempre. Vamos dar play. Olha aí. Vamos tirar o zoom. Ficou bacana, hein? Vamos só arrumar aqui o cotovelo. Está vendo que parece que o braço está esticando? Nós não perdemos essa sensação. Vamos retirar um pixel aqui do cotovelo. Vamos ver agora. Animação é isso. Você vai fazendo. Vai dando play. E vai visualizando como vai ficando o seu personagem. Vamos mexer um pouco esse braço. Primeiro. Segundo. Terceiro. Ele abaixou. No quarto. Vamos fazer o seguinte. Não o ombro. Mas vamos descer apenas o braço. Está vendo aqui que nós subimos o ombro? Então vamos arrumar isso. Vamos voltar esse pixel aqui. Que estava dessa maneira. Esse mesmo. E vamos descer o braço. Isso é o seguinte. Vamos descer. Opa. Ah, isso é importante. Quando você estiver mexendo nas animações. Por exemplo, eu estava aqui mexendo no quarto quadro. Está vendo que eu estou visualizando essa última camada aqui. No caso aqui, essa primeira camada de cima. Se eu clicar no segundo quadro. Vai ver que ele vai colocar a visualização nessa camada aqui embaixo. E eu estou aqui, olha. Selecionado nessa camada que não está visualizado. E eu posso tentar clicar que vai dar essa mensagenzinha de erro. Está vendo? Porque o quadro que eu estou querendo. O segundo quadro. Que é responsável pela camada. Por essa camada aqui. Eu estou selecionando uma outra camada que não está visualizada. Então vai acontecer isso. Sempre que você quiser editar uma camada que não está visualizada. Então se eu cliquei no segundo quadro. Eu vou até a camada que está visualizada. E clico nela. Agora eu posso mexer. Então vamos descer esses pixels aqui. Estou achando que a gente pode melhorar isso daqui. Gostei muito da posição que está o nosso personagem assim. Vamos trocar? Vamos deixar desse jeito. Gostei muito. Olha aí. Que maneiro. Eu gostei. Melhorou, hein? Então está bom. Agora a movimentação do nosso personagem está ok. Vamos agora trabalhar o cabelo e o fogo. Vamos mexer no cabelo do nosso querido herói do Final Fantasy VII. Depois do nosso personagem, ele está em pé. Ele desce. Se ele desceu, o cabelo dele vai ficar para cima. Ele fica ainda na posição que estava. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Um corpo que está parado. Ele tende a permanecer parado. Então vamos lá. Vamos pegar essas mechas aqui loiras. E vamos subir um pixel. Vamos ver como vai ficar. Bom, em pé, o personagem começou a descer. O cabelo permaneceu no lugar onde está. O personagem desceu mais um pixel. O cabelo está nessa animação que nós criamos, que ele está meio que caindo também. Chegou aqui. Ele começou a subir. Flexionou o joelho. Começou a erguer. Quando ele começar a erguer, não é muito legal a gente deixar no ícone com pixel. Vamos ver. É legal a gente deixar... Então, aqui ele está caindo. O importante é fazer a animação que ele cai. No momento que ele abaixa e depois ele começa a subir. Gostei, hein? Olha aí. Vamos aumentar um pouquinho. Um e meio. Gostei, hein? Nosso personagem está bem. Ele está movimentando legal. O corpo dele está movimentando bacana também. O braço, o jeito que mexe. Gostei, hein? Agora vamos trabalhar o fogo. Vamos agora... Bom... Vamos criar como se essa chama está subindo e o fogo está girando. Ok, então é isso aí. Olha aí a nossa animação do nosso personagem parado. Agora nós vamos colocar ele na nossa grade. Vamos criar um novo arquivo que vai ser a grade do personagem. Vamos criar ele. 10... 10 quadros por 10, né? 320... 10 quadros de 32 pixels. Então, 320. Tudo 32. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a lata de tinta e vamos pintar, uma cor bem chamativa mesmo, o fundo de cada um desses pixels. Com esse outro quadro. Vamos copiar. E vamos dar um CTRL V bem aqui. Por que que eu pintei? Porque nós conseguimos encaixar certinho. Se ele estivesse transparente, é muito fácil nós errarmos a posição. Porque se a gente mover um pixel para a direita ou um para a esquerda, lá no final você vai ver que isso vai complicar muito o nosso trabalho. Então vamos lá. Clicamos no próximo quadro. Selecionamos a camada correta. Damos CTRL C. Damos um CTRL V. E colocamos do lado dele. E agora nós vamos mesclar essas camadas. Vamos virar uma camada só. E nós vamos agora pegar a varinha. Selecionar esse azul e deletar. É importante que a sua varinha esteja nessa configuração aqui. Porque senão você vai cortar coisas que não podem. Beleza? Vamos só mudar a cor do fundo do nosso background. Estou achando ela muito clara. Está aí. Primeira animação do nosso personagem parado. Certo? E à medida que nós estamos criando as próximas animações, que é ele andando. Nós vamos colocando, preenchendo aqui a nossa grade. Vamos preenchendo. Chegou aqui. Vamos até o outro lado. Preenchendo mesmo. Como se estiver escrevendo um texto. Beleza? Então é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo? Entendeu tudo? Deixe aí nos comentários a sua dúvida, a sua dica, o seu feedback para a gente, que é muito importante. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Que isso nos dá uma força enorme. Obrigado e até mais.